Presidente, além de previdência, vocês falaram de outras questões também, como a convenção do dia 9, como nos informou políticos que saíram, né? Nós estamos discutindo a convenção e o congresso, a nossa ideia de fazer a questão do congresso no dia 8, estamos achando que nós ainda estamos sem os elementos todos necessários para que o congresso seja o congresso que a gente deseja que seja. Então, provavelmente, esse congresso será reformulado, a ideia do congresso, e nós não faremos o congresso no dia 8. E o tempo de preparação para o congresso está sendo suficiente. As teses, os temas não foram distribuídos aí, o trabalho do grupo se encerrou, nós achamos que para fazer um congresso dessa forma é melhor adiar esse congresso, a nossa ideia é adiar. A convenção do dia 9 está mantida? Sim, a convenção é mantida. A ausência do congresso influi em alguma coisa nessa convenção ou não? A ausência do congresso no dia 8? Não, 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 não. E os candidatos hoje são Tassio Giresati, Marconi e Perillo? Ah, você falou para ele, ele não se registrou até agora, eu não sei. Só sei daquilo que eu lê no jornal, é do mesmo processo. A tese que o deputado Marcos Pestano estava defendendo outra no congresso, de haver uma chapa única com proporcionalidade. Quem tiver mais votos, leva proporcionalmente os votos da executiva. Os cargos da executiva, isso foi discutido aqui, isso é um assunto que está na pauta? Eu acho que você deve estar misturando alguma coisa. O que está, a sugestão que nós fizemos, está sendo discutida entre as versas forças, como quando o partido, é que a chapa que vai ser feita para o... A eleição do Diretório Nacional seja uma chapa única. Essa chapa precisa de 177 titulares e 59 suplentes, 276 personalidades, lideranças políticas. Então, imaginar que você possa fazer duas chapas com 236 personalidades, é muito difícil, é quase impossível, quase uma obra impossível. Então, nós achamos que tínhamos feito uma chapa só, vamos discutir quais são os critérios, temos uma reunião da comissão participativa, o Silvio Torres agora, uma reunião de uma comissão que eu instituí, que vai discutir os critérios da formação dessa chapa única. Executiva é um segundo momento. Executiva, presidência, é um segundo momento. Legenda Adriana Zanotto